Eduardo Machado, take 1. Você não fez barulho? Eduardo Machado, take 1. Bom dia Contravas, estou aqui com, diretamente de Franca, com Eduardo Machado. Edu, obrigado pela presença, gira, gira, gira a vinheta para mim. Bom dia Contravas, bom dia convida com Eduardo Machado, essa feira lá de Franca e do mundo, né? Eduardo, um garoto muito virtuoso, prodígio, começou cedo no Contravas, eu conheço ele desde 93 e para mim está sendo o maior prazer o Bom Dia Convida recebê-lo aqui. Edu, como é que é? Como é que está? Boa, tudo certo, estou muito feliz pelo convite, muito obrigado por estar participando desse quadro novo, né? E honrado, né? Sempre um convite do mestre, né? Sempre o aluno tem que estar. É o aluno que passou o mestre, né? Bem, fala da sua trajetória no bar, cara, como começou essa história? Bom, comecei muito novo, né? Estou incentivado pelo meu pai. O seu pai era músico? Não, não, mas ele gostava do som do Contrabaixo nas músicas, né? Ah, ele gostava? E aí ele quis que eu tocasse Contrabaixo, porque ele ia tocar bateria, né? Mas ele quis que eu tocasse Contrabaixo ainda bem, né? Boa sorte. E aí desde cedo eu comecei, ele me colocou na escola de música, na minha cidade, comecei a tocar, aprender Contrabaixo e violão também, né? O meu professor começou a gostar bastante na época, isso foi em 96, né? Ou 86, perdão. Em 86, então, o tipo de música que tocava na rádio era o que a gente consumia, era bem diferente, né? A gente escutava o Caetano, o Gil, o Steve Wonder, né? Eu tocava na rádio, então essa foi a nossa formação, minha formação musical, né? Mas como todo garoto também gostava muito de banda de rock, né? Começando a escutar Titãs, essas coisas, tocava no rádio, né? Aí já montam umas bandas de rock'n'roll, né? Tocavam isso. Os grupos de garagem, né? É, tocavam mais pra frente metálica. Antigamente o pessoal era grupo de garagem. Existe até hoje, né? É, então gostava muito de tocar metálica, essas bandas de metal. Mas aí, mas eu já tocava na noite, aí eu já tocava, sempre gostei muito de tocar Bossa Nova, né? Então eu sempre comecei a tocar na noite, tipo com 13 anos, né? Aí eu já comecei a tocar com várias pessoas e tocava MPB, esse pop da época, né? E depois eu fui estudar em Ribeirão, né? Com o Carlinhos Rodrigues, né? Eu tinha 16 anos. Aí depois surgiu a oportunidade de estudar aqui com você, né? Tinha uns amigos que eu vim estudar aqui em São Paulo, aí eu... Aí surgiu uma vaga no carro, aí a primeira vezinha a gente veio... Como é que é essa história do carro aqui? Tinha um pessoal que também estudava aqui em São Paulo. É, eles iam, os guitarristas, né? Eles iam fazer aula com o Sandro, né? Sandro Reich. O Mozart também não tinha um cara que estava com o Mozart? Isso, é. Depois, mais pra frente, ele veio... Aí, Sandro, aí, Mozart. Tá vendo? Gente, é nóis, né? E aí... Poxa, isso tá... Ixi, nossa, cara, né? Mas vamos lá, eles estavam indo, né? Aí deu certo, né? Aí, foi lá no Baixo Mania, né? Lá na Penha. E lá foi um divisor de águas pra mim, né? Porque o Pixinga é um cara que me ajudou muito, não só como professor, né? Mas, assim, profissionalmente também deu muitos toques, né? Eu lembro uma vez que eu comprei um... Fiquei feliz da vida, cheguei lá na aula. Pixinga, eu comprei um pulgo, né? Um pulgo pig. Ah, legal! Que tamanho que é o falante? Fiquei... Porque era um pulgo pequenininho, né? O falante de 10 foi legal. Pô, mas ninguém vai te ouvir tocar, cara! Sei lá, mas... Mas foi legal, porque depois eu comprei uns amplificadores bons, né? São vários toques, assim, que... Bom, o Eduardo, eu vou contar uma história, né? Toquei a Carrita, sabe dessa história, né? Milena, que tá aqui, era pequenininha, mas não vai lembrar, né? O Eduardo saia às 4 horas da manhã... Não, não era às 4. Não, às 10. Saia às 10 da noite, pra chegar às 7 horas em São Paulo, ir pra Penha, que na década de 90 eu tinha a minha escola, o Baixo Mania. Eu abri às 10 horas, ele chegava tipo 8, 8 e meia, ficava sentado na calçada esperando chegar. Então, o Eduardo, ele batalhou muito pra estar na situação que ele tá. Parabéns, meu! Parabéns, senhor cara, hein? Ele, então, é um excelente pessoa, excelente músico. Você tem uma escola, né? Como é que é a sua escola? É o Instituto Guitarro Bafo, IGB, na cidade de Prantan. Então, temos alunos de toda a região lá também, né? E a escola já tá completando 19 anos, nesse mês, né? Então, muito trabalho, né? Quantos alunos você tem lá? Quantos alunos? Na escola toda, né? Na escola toda, hoje, deve estar em torno de uns 130. Putz, excelente, muito bom. Já teve outras fases melhores agora com a... Acho que em geral tá essa... É, mas a coisa vai melhorar. Vai melhorar. A gente tem que crer que vai melhorar, né? É, vai melhorar. Bom, aí você começou a tocar, você começou a fazer cantores, slide men, ou você já foi pra música instrumental? Não, porque na verdade, como eu moro no interior, então eu sempre fiz minhas gigs, né? Então, depois a gente trabalha muito tempo em banda de rock, né? De banda cover. Então, mas sempre estudando, né? Sempre tocando, estudando música, pra tocar música instrumental também. A gente sentou jazz, né? Música brasileira, que eu gosto muito. Depois que eu estudei com o Pixinga, eu estudei também Tatuí. Que é muito legal o Tatuí. É, me formei lá, estudei de 98 a 2002. Tem um foco bem barazuca, né? Interessante. Foi muito legal, porque um pouquinho antes de eu ir pra Tatuí, eu tive uma experiência na Europa, né? Então eu tive a oportunidade de estudar no BIT, em Londres, né? Mas foi tipo um mês, assim, de aulas intensivas, né? Aí que eu, e quando essa minha ida pra Europa em 96, foi que eu, foi ótimo pra mim, porque eu enxerguei a música brasileira de um outro foco, vi que a gente tinha muitos mercados lá, né? E que eu precisava estudar, né? Aí eu voltei pro Brasil, comecei a estudar inglês, estudei em Tatuí. E comecei a me preparar, né? Comecei, continuei tocando nas bandas de rock, lá no meu grupo de rock, eu acho, uma vez que eu ia chamar a Lu, e dando aula, né? Construí minha casa, fui preparando, né? E em 2009, quando eu lancei meu primeiro disco, né? Foi a realização de um sonho, né? Que aliás, tá aqui, né? Isso, esse. É esse aqui, né? É esse disco aí. Eduardo Machado. Isso. Esse disco me trouxe muitas alegrias, né? Tive várias participações especiais. Quem participou, Lu? Diego Figueiredo, que é um músculo da cidade, fantástico. Tem o Arthur Maia também que participou. O Leite. Isso. Gabriel Grossi, o Gabriel Grossi, o Torino Ferraguti, tem uma galera da pesada, o Chico Oliveira. Galera da pesada participou do disco. Disco foi uma alta, né? Foco de música, instrumental brasileira, né? E quando eu lancei o disco, eu fiz um release em inglês, em alemão, enchei a mala de CD, fiz uma lista de lugares e passei distribuindo, né? Então eu fui pra Suíça, França, Alemanha. Você pegou na internet os contatos? É, na época, né? A internet era mais devagar, mas rolava, né? Aí fui em vários jazz clubes, fui entregando pessoalmente, né? Passei em vários lugares. Aí desses lugares todos, um deu certo. Eita, amém! É. Aí fui com o meu quinteto, né? Primeira vez que a gente foi tocar. Mas você tem que fazer toda a logística aqui, né? Isso. Porque, pessoal, a maior dificuldade que a gente tem, né, Eduardo? É conseguir sair fora com o trabalho e levar músico, né? É. Eu consegui, consegui, sim, em 96, tocar um do Note, mas tive que levar a banda toda e eu tive que bancar todo mundo. É, então, é complicado, né? Mas a gente tem que dar um jeito, né? Mas você deu o jeito. A gente tem que esperar, né? Todos os obstáculos, né? Mas como é que foi a apresentação lá? Foi excelente, né? Foi lindo, né? Tocamos num jazz club, né? Tocamos quatro, ou fizemos quatro shows. E gravamos o terceiro, mas sem pretensão nenhuma, né? E desse show, eu levei um HD, depois, mais pra frente, eles mandaram pra mim, porque eles têm um equipamento muito bom lá na Suíça. Aliás, no mundo inteiro, né? É. É fantástico. No mundo inteiro é muito bom, mas na Suíça é diferente. É um país que é diferente, hein? E aí, quando eu recebi os arquivos, abri no estúdio, som maravilhoso, né? Que som lindo de bateria, de tudo, piano, tudo, baixo. Pô, aí eu lancei um disco. Desse show, né? Óbvio, do Quinteto. Tá aqui esse disco? Tá. Que é esse aqui, né? Esse aí, gravado na Suíça. Ah, você pôs até a bandeira, né? Isso. Olha aqui. O Quinteto, né? O meu trabalho ficou muito lindo. E o legal... Esse foi o segundo. Não, na verdade, foi o terceiro. Porque durante esse processo, eu lancei esse aqui, que é com o Robertinho Silva. O Robertinho Silva, a lenda, né? O ícone da bateria brasileira. Conhecido internacionalmente. É, poxa. Muito conhecido, muito respeitado. Em 2011, gravamos esse disco, que é um disco de duo, né? De baixa e percussão. Em algumas faces tivemos a participação do Diego Figueiredo, mas o foco principal foi de baixa e percussão. E eu tenho mais dois aqui. E esse, qual foi? Esse aí foi em 2016. E o outro, qual? Em 2016 também. Ah, então tá. Deixa eu pegar aqui. Tem dois álbuns. Provação me ajudando. Em 2016, ele gravou dois CDs. Isso. Esse aqui do trio, né? O primeiro disco de formação de trio, né? Com o Márcio Bahia na bateria, o Gil Reis no piano. E o outro com o Robertinho. Isso. O meu segundo com o Robertinho. Só que esse aqui, diferente do primeiro, esse aqui tem várias participações especiais, né? Também tem o Vitor Biglione. Não, o Vitor Biglione. É, o Biglione. O Cisão Machado, o Alegre Correia, o Chico Oliveira, o Diego Figueiredo, o Gabriel Grossman. Fizemos uma versão de Trivius of the Secret. Fizemos uma versão de Samba. Ficou bem interessante. Jaca, Jaca é legal. É, e ficou baixo, gaita e harmônica. Ficou bem legal. Pô, Eduardo. O Eduardo tem que dar uns parabéns, Eduardo. Sua carreira maravilhosa. Agora é o seguinte, aonde a gente encontra esses CDs? Bom, na Pops, né? Na Pops, né? Sempre na Pops, né? Um, dois, três, quatro, cinco. Parabéns, Edu. Tem um, também eu tenho um DVD também. Em 2009 gravei o meu quinteto e a participação do Arthur, né? E agora a gente tá, tô acabando de preparar o DVD do trio, né? Eu, o Gil e o Márcio Bahia. Tá acabando, tá masterizando, tá em Nova York, né? Tá masterizando lá. Gravei ao vivo num estúdio em São Carlos. Mixei em Franca. Masterizando em Nova York. Um dia você tá ficando muito bonito. O DVD também, né? Pô, Eduardo, então, é fácil a gente tá falando isso, né? Mas é uma grande dificuldade, né, Eduardo? Fala pra eles, como é difícil. Então, é, poxa, é uma relação. Não é uma luta? É uma luta, né? A gente tem que investir na gente, né? Se a gente não acreditar na gente, se a gente não investir na gente, ninguém vai fazer isso por nós, né? Você é um exemplo, cara. Parabéns. Valeu, obrigado. Vem cá, você sabe, você sabe que o Bom Dia Convida tem o lance de você passar um exercício pra quem tá do outro lado da telinha. Ah, legal, ótimo. Então, faça um exercício aí pra nós, faça um, qualquer, o que você quiser fazer? Eu tenho um exercício que eu faço diariamente, que eu acho que seria interessante passar pra vocês, que é um exercício bem simples, que eu coloco o metrônomo no 30, porque o negócio que é muito importante, o pessoal pensa muito em tocar rápido, né? Na verdade, a gente tem que estudar e tocar lento, né? Então, quanto mais lento, é mais difícil. Então, você tocar e procurar prestar atenção na precisão, né? Sempre junto com o metrônomo, né? E no 30, né? E tocar som limpo, né? Então, aqui é um som, né? Tranquilo, você vai tocar todas as notas do baixo, prestando atenção, vendo qual nota que você tá tocando. Fá, também não, mas temido, sol, e volta. Sempre prestando atenção, tirar o som limpo do instrumento. É que eu tô sem metrônomo, mas sempre procurando tocar juntinho com o metrônomo, né? Fazer isso com todas as cordas, né? Faço cinco minutinhos desse aqui. Depois o dobro vai com a cocheia, depois daí vai com o brano, tercina, semicocheia e cestinha. Gente, esse é o Eduardo Machado. Edu, pô, muito obrigado. Mas eu queria que você tocasse agora pra mim. Claro. Faz um som aqui pro pessoal. Claro. Eu vou tocar uma música aqui, que tá no meu segundo disco, que é um disco que eu fiz com o Robertinho, né? Eu vou tocar uma música aqui. Eu vou tocar uma música aqui. E aí, Eduardo Machado. Edu, passa as suas redes sociais aí. Bom, eu tô no Instagram, né? Eduardo Machado Beis. Tem minha página também no Facebook. Também tem meu outro site, que é eduardo-machado.com. Então, é isso aí. Espero que tenha gostado. Pessoal, continue assistindo esses vídeos aqui, produzidos aqui pelo Pixinho e toda a sua equipe aqui, que é uma coisa muito legal. E tá vendo, tenho certeza que vai vir muita coisa legal por aí. E tem que prestigiar essas coisas que estão acontecendo, tá ok? Bom, pessoal, tô muito feliz com o Eduardo aqui. Me sigam nas minhas redes sociais. Quero agradecer a Rita Kifuri, produção. A Milena gravando pra gente, foi na edição. Toda a edição do Bom Dia Contrabaixo é a Milena. Um arraso. Eduardo, pô, toca mais uma aí pra mim, cara. Piscinha. 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 Acorda, piscinha. Desculpa. Tocou demais. Tocou na vira em Tite. Tocou.